Música Gente, vocês me perguntam muito indicações, porque sabem que eu tenho cachorrinhos que eu amo Eu sou uma fã incondicional desses nossos filhinhos de quatro patas E eu estou aqui para fazer uma gravação, mas é a pet do meu coração que eu trago os meus cachorros Que eu me sinto segura, que fazem um banho maravilhoso, um atendimento veterinário maravilhoso E além disso, eles ficam abertos 24 horas E eu aqui largo assim com a maior confiança, a bichimania que fica na Dom Pedro II Quase esquina com a Cristóvão Colombo E ela está aberta sempre, sempre É uma pet 24 horas, feriado, sempre aberta E isso dá uma segurança enorme para a gente, não é? Música Música Bom, eu já fiz várias matérias aqui na Bicho Mania Mas eu nunca fiz uma apresentação formal para vocês Bom, hoje vocês conheceram a frente E eu quero convidá-los para entrar, para conhecer aqui a Pet, ó Que é linda as meninas, são maravilhosas, não é? Atendem os nossos bichinhos assim com tanto carinho E isso a gente sente quando traz o animalzinho Porque quando eu digo que eu vou na bichimania, eles já entram correndo no carro Para vir assim super felizes E eu acho que isso é uma indicação de que eles gostam e são bem tratados Aqui, ó, gente, tem uma loja completa Tanto para felinos quanto para os cachorrinhos Com produtos, xampus, farmacinha, rações especializadas A gente pode fazer também aqui a plaquinha com o nome do nosso cachorro, ó Para gravar, de identificação Que isso é super importante Porque eu já tive um cachorrinho que saiu pelo portão da casa E ele foi achado graças à plaquinha Aqui, ó, são produtos para nós humanos Para a gente levar junto os nossos cachorrinhos Olhem as roupinhas, gente Que coisa mais linda Olha que essa aqui da vaca Se não é um amor Então tem muitas roupinhas Caminhas Ó, os acessórios de brincadeira para gatos Sacolinhas para a gente sair com eles, ó Aqui na Bicho Mania, assim, a gente encontra tudo Tu não precisa ir de um lugar para o outro com o teu pet Porque tem tudo, tá? E fora que a Bicho Mania tem atendimento 24 horas Com profissionais, assim, extremamente qualificados Sem falar na tosa Que é maravilhosa Eu tenho certeza que quem vier aqui uma vez Nunca mais deixa de vir Porque eles passam muita confiança E muita segurança para a gente E os nossos bichinhos adoram A Bicho Mania fica aqui Na Dom Pedro II Quase esquina Com a Cristóvão Colombo Tem estacionamento E profissionais maravilhosos Esperando por vocês